O pessoal saiu de São Paulo, viajou quatro horas pra te ver. É, mas isso é isso mesmo. E quantas vezes, quantas vezes que chega aí, gente, de outros lugares também, mais longe, hein? É, a gente tá... Tá demais, 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 tá. Que legal, vô. Não esperava uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Vovô, ontem o pessoal da piscina me ligou, agradeceu o trabalho que você fez lá, a divulgação. Ah, é? É, ficaram felizes. Eu expliquei pra eles agora, que todo feriado, todo domingo, a avó e o vô vai lá brincar um pouquinho. Expliquei pra eles, eles falaram assim, ó, beleza. Combina aí, todo domingo, feriado, vocês vão lá brincar. Ficaram felizes, hein? Todo, todo o material. Agora vocês veem quanto que vale o nosso trabalho. Isso mesmo.